Incrível o que ele fez, Santiago Jiménez, que é apontado para ser reforço do Benfica, fez uma grande partida esse domingo, esse jogador está nos planos do Benfica para reforçar o M-Plantel de Roger Schmidt, vamos a essa notícia que saiu agora. Benfiquista, se caso o Benfica contratar esse jogador, para você, seria uma boa contratação, deixe sua opinião nos comentários. Vamos a essa notícia. Alvo do Benfica continua imparável e deixa Feyenoord a um passo do título. O Feyenoord deu, este domingo, mais um passo de gigante rumo ao título de campeão irlandês, ao vencer no reduto do Celcior, 2-0, em jogo da 31ª jornada do campeonato. Com apenas mais três jogos para o final, o Feyenoord continua com uma vantagem de 8 pontos. Santiago Jiménez, avançado mexicano que tem sido apontado como o alvo do Benfica, foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos, 9 e 79. Feitas as contas, Jiménez soma agora 22 golos ao cabo de 42 jogos com a camisola do clube irlandês. O Feyenoord pode mesmo segrar-se campeão já na próxima jornada, no domingo, caso vença a G.A. Eagles. Por agora, o Feyenoord soma 76 pontos e prossegue na liderança isolada com mais 8 pontos do que o PSV, 68. Em terceiro lugar surge o Ajax, com 63 pontos. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica.